LEGENDO PROVIVÕES Boas pessoal! Aqui falou furmonos E sejam bem vindos novamente à série a queda livre Estou aqui... Que..não! O Arcair do Venom Xtreme Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme Que que você está a fazer dois é um gachado? Quer que eu deixe uma padada de diamante na cabeça? Não, que eu também tenho, olha aqui. Ah, ok. Ok. Eu não me meto mais com o Venom. Vamos lá, Venom. Leve uma cama. Para precisarmos fazer checkpoint. Ok, eu tenho. Ah, ainda não consegue dormir mesmo? Ah, exato. Eu vou fazer set spawn. Maldito. Outra vez, para quem tiver alguma dúvida, nós usamos o set spawn. Apenas porque as camas estão bugadas. Pessoal, não é nenhum cheat. É apenas para não termos que voltar ao início. E, exatamente. Vamos lá. Não, o que é isto? E agora? Agora? Ai, aqui. Ah. Ok. Ah, morri. Não foste o único, contente. Por acaso, nem me lembrei de ler. Está aqui nível 10, que é basicamente... Pistas de comboios. Não sei. Está a faltar a palavra. Eu não estou a ver nada. Ai, nossa. Ok. Está a demorar um pouco a carregar. Agora, não sei se está a acontecer mesmo no teu. Um pouquinho, sim. Não consigo ver onde vai estar o buraco. Vamos ver o campo de visão. É para quê? Acho que é algo... Ah, foi por pouco! Nós temos que entrar bem ali dentro do comboio. Tem lá um buraquinho. Vamos entrar no meio. Mesmo no buraquinho. Não! Ai, meu! Que mal! Uau! Não, é um pouco... É um pouco mal mesmo porque nós não conseguimos ver o buraco. Mesmo antes de chegarmos lá é que conseguimos ver. Ah, mas agora eu vou, meu. Eu sou muito bom. Eu... Ei! Não! Eu morri já lá dentro! E estou a ver ali água, Venom. Portanto, é mesmo lá por dentro. Mas tipo, depois de acertar no meio... É... Não precisamos desviar de nada não. É só acertar o primeiro buraco? E o... Ah, não acredito. Ah, pois é! Droga. É, depois é sempre de frente basicamente. É sempre caído, normal. Vamos lá. É tudo não consegue passar por causa da sua cabeça enorme. Ih! Os aranhices também ocupam dois blocos. Por isso é que eles não cabem lá dentro. São muito gordos. LOL! Vai cair agora então! Hehehe! Ah! Eu não consigo ver! Isto está a meter muita raiva mesmo. Vai à frente! É? Ok. É. Então eu vou fazer pontaria. Like a ninja. Uh! Ou a pinguinha não. Acho que era por aqui algo. Ah! Foi por pouco. Já sei como ver mais ou menos qual é a direção correta. Se tu seguis pelas linhas, pelas trilhas. Pelas trilhas. Pelas trilhas, quero dizer. Ah! Foi por pouco. Eu não quero ver. Ok. Ih! Consegui, consegui! Yes! Mas não foi o primeiro isto. É completamente... Nossa! Tem aqui tantas... Slime Ball. Galinha. Tem um baú. Ok! Mas morri. Tem um diamante dentro do baú. Peguei! Tem um diamante dentro do baú. Nooo! Deixa a coisa... Consegue! Consegui! Yeeeey! A vigésima tentativa! Vem cá para me te matar! É aqui embaixo, maldito! É aqui embaixo, maldito! Um flecha! Ah, é para baixo? Ok! Vem cá! Não vais me matar mesmo, Venom! Já só tenho três corações, maldito! Não sei se está... Abre aí está no máximo? Tá! Ok! É meu! Foi complicado esse! Foi difícil! É um pouco mais complicado porque os servidores têm uma distância limite e nós não conseguimos ver onde é que estava o comboio. Ah! Nós temos que dizer aqui uma coisa muito importante! Nós lutamos de utilizar o Fly para chegar até lá ao topo mais rapidamente porque simplesmente não funciona! Não funciona! Não vale a pena dizerem isso porque não funciona! Entra ali, Feno! Só para eles verem que não funciona! Exato! Está aqui a dizer multiplayer! Não funciona, malditos! Vamos entrar! Eu vou fazer de todas as maneiras possíveis! Olha! Saltar no meio! Não dá! Eu fico aqui preso, pessoal! Não funciona! Exato! Ok! Podes me tirar daqui, maldito! Já serei maldito! Nós também podíamos usar aqui estes carrinhos, estes minecarts, mas demorávamos imenso tempo! Vem desse aqui agora, Feno! Ok! Vamos mostrar todos! Exato! Só para de uma vez por todas perceberem que não funciona! Olha! Escapou-lhe! Vou colocar-me deste lado! Experimenta outra vez! Também não dá! Deste lado! Também não dá! Pronto! Portanto, vamos até lá acima com o Fly! Não é cheat! É uma maneira de evitar perder meia hora! Exato! É muito mais rápido! Ai! Porque eu fiz isso! Tirei! Não consigo subir! Ah! Já foi! Maldito! Fizeste chover! Ok! Ok! Tô chegando lá acima! Tô chegando lá acima! Não! Ainda não tô cá em cima! Eu sei! Eu sei! Ah! Tô espera! Ok! E agora? Agora tu... Tá mesmo? Aham! Não vai esquecer! Ah! Ah! Ah, Feno! É... Eu vi que o pessoal diz! É... Pra gente apertar na cama! Onde está o colchão! Outros vão apertar onde está o travesseiro! Pode apertar em qualquer lugar que não funciona! Mas faz o teste! Vamos mostrar isso! Exatamente! Pode ser que funcione! Mas... Tenho quase certeza que não vai dar! Não sei qual é o problema! Será do... Que servidor! Vejam só! Deste lado! Deste! Deste! Só de cima da cama agora! Onde cá! Simplesmente não dá! Vamos esmorrar esta cama até... Descobrir! Pronto! Não funciona mesmo! Por isso é que nós usamos o 7 spawn pessoal! É só mesmo por causa disso! É um bug do servidor! Não é culpa nossa! Não é culpa vossa! Não é culpa de ninguém! Não! Não! Nível 11! Inferno! Não! 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 É fácil! É fácil! Ficamos logo no primeiro botão! Feno! Aqui no cantinho! Exato! Ah! Foi por pouco! Ah! Meu Deus! Isto é muito complicado! É! Defio aceite! Vamos lá! Agora vai! Agora vai! Ah! Depois temos o terceiro e o quarto! Ok! Acho que já percebi! Já percebi qual é o truque! Já! Aham! Ok! Por aqui! Por aqui! Yeeeey! Consegui! Não! Ok! Ainda falta o outro! São muitos! São muitos! Vai tu primeiro! Ok! Uh! Ai! Conseguiste? Nossa! Ok! Lá de... Ah! Que estava mesmo no final! E depois caí! Ah! Ninguém cai! E depois... Fiquei esborrachado! Espalmado! Aham! 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 Também vimos uma aranha... Espalmada! Não! Ok! Ok! Complicado! Ai! Vou cutiu! Ah maldito! Não deu tempo! Ah! Era para o outro lado! Eu fechei! Ok! Já percebi! Já percebi! Eu acho que agora já sei qual é a combinação certa! Então para! Yay! Para este lado! Para este lado! Ah! Não fui a tempo! Ok! Nossa! É muito difícil! É mesmo! Ah! Outra vez! Ok! Mas se eu cair nesta! Depois é só ir para a água! Que é de que lado! Ok! Eu vou continuar! Não vem nada! Maldito! Ah! Esqueci-me da combinação outra vez! Ok! Temos que ir para a esquerda! Depois para a direita! E depois em frente! Eu vou conseguir agora! Não! Morri! Ah! Foi por puro! Ok! E ai? Ok! Isso é da raiva! Quando a gente está quase conseguindo! E morremos! É de muita frustração! Ah! Ok! Pessoal! O que está achando fácil! Tenta fazer ai! Exatamente! E tenho que contar também com o lag! Apesar do meu computador não ser muito mau! Ele laga bastante! E o do Venom! Que é uma super bomba! Wow! Ok! Também laga bastante! Sim! Ok! Agora vou me concentrar bastante! Eu... Temos que ir quase no meio! Para fazer poucas curvas! Tipo! Para andar só para trás e para frente! Ok! Exatamente! É uma boa dica! Eu não ensino no entanto quantos níveis é que faltam! Nós estamos no 11! Será que faltam muitos? Uuuuuh! Foi por pouco! Ok! Conseguiste o Venom? Ai! Não! Faltou um pedacinho assim! Ah! Ah! Uau! Complicado! Muito complicado! Vamos sentar mais uma vez! Ah! Vou sentar só mais uma! Se eu não consegui eu vou mudar o game mode! O que? Nossa! Já estou pegando fogo! Ah! Morri! Não mudei ainda! Ai! Não acredito! Eu estava cá em baixo! Não! Eu vi o baú até! Inclusive! Devia ter alguma coisa! Vai tomar banho! Tive uma ideia! Vamos dar aqui um pequeno de corte! Vocês já viram como é o caminho! E quando nós chegarmos lá abaixo! Se chegarmos lá abaixo! Nós já voltamos! Vamos mais uma antes de dar o corte! É? Ok! Agora vou conseguir então! Então bora! Eu estou conseguindo! Não! Cheguei! Ok! Eu caí dentro da água! Mas morri espalmado ainda! Eu vou fazer TP então! Ok! Não! Só mais uma tentativa! E depois faço TP! Tá! Agora eu vou conseguir! Exato! Concentra! Olha para baixo e... Consegui! Boa pinguinha não! Ah! Sabe tão bem! Conseguirá! A vigésima tentativa! A vigésima primeira! Por que saia daqui? Eu estou procurando! Não consigo! Talvez por aqui! Está ali uma saída! Ah! Estavas mais da assim! É meu! Onde está a saída? É aqui! Ah! É o final! Ok! Iiii! Game over! Parabéns! Congratulations! The game ends here! O jogo termina aqui! Barcos! Yey! Eu acho que nós devemos ter visto a nossa pontuação baseada nos diamantes, mas nós não temos... A gente morre, como que a gente vai ter? Oh Feno, será que eu vou fazer lá em cima, nessa água? Vamos ver... E como é o nome desse joguinho aqui que tem que matar os bichinhos? Space Invaders! Exato! É um jogo mítico, um jogo retro, muito conhecido! Um dos primeiros jogos que eu joguei! Sabe que o Feromonas é de 1900 antigamente! Exatamente! Oh! Eu vou lá em cima do tipo... Tem uma construção lá? Pelo menos parece! Não sei! Vamos em direção ao sol! Onde é que tu estás? Eu estou bem embaixo de ti! Estou quase a dar-te um... Um soco aí nessa... Ah! Essa cabeça enorme! Tu não consegues! Tu não consegues! Estás muito longe! Ok! Aham! Tipo... Esse mapa é mesmo desde o topo lá do céu até o bedrock, meu! Exatamente! É algo que me deixa... Eu imagino o tempo que ele demorou a fazer este mapa! Quer dizer, nem imagino! Eu acho que deve ter demorado imenso mesmo! Ah... Sim! Espetacular mesmo! Espetacular! Vejam ali daquele lado das construções! Ah... É enorme! Não há palavras para descrever mais do que isso! Exato! Que não é feito tudo em bedrock? Ok! É para ninguém roubar! Fazer cheats! A gente vai chegar lá em cima e vai ter uma mão cheia de nada! Yay! Maldito ladrão! Meia hora, depois o Venom chega lá em cima! Ah! Não consigo! Ok! Consegui chegar! Eu também! Ah! Ah! Maldito! Tudo isto por um diamante! Uau! E agora, o grande final é fazer um enorme salto! Até lá abaixo! Ah! Estou indo também! Adeus, mundo! Cruel! Adeus, mundo cruel! Isso com os mais mundos ficava lindo! Exato! Exatamente! Então vamos ficar por aqui! Nós devíamos ter feito o spawn lá do outro lado! Mas não deu! Não deu! Eu quero agradecer ao Venom por ter participado nesta série épica e espero no futuro continuar com uma série diferente, mais épica ou tão épica quanto esta! Vamos ver! E é isso! Quero também agradecer a todos vocês por terem assistido a esta série! Espero que vocês se tenham divertido! Tanto quanto nós nos divertimos aqui a jogar! E o Venom está a grifar o mapa! Porque é aquilo que nós temos de fazer em cada mapa! É! Aaaaaah! Está a grifar! É portas! Não é isto! Ah é 46! Ok! Yaaaay! Pessoal se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei se gostaram bastante favoritos Isso ajuda muito mesmo Ai eu vou descer Dá uma alavanca Exatamente Ah nem aqui Não Isso ajuda demais E o vosso apoio faz toda a diferença Vou fugir daqui antes que morra Não Só explodiu um Maldito estrangeiro Nossa eu quero um buraco vou morrer É bem feito Será que não dá? Não explode mais Estou triste Espera que eu vou pegar aqui então uma Agora se eu explodir um TNT Está muito estranho Não pode ser Mostra Ah já percebo é porque nós temos um plugin anti-griffing Pois é Nós não conseguimos destruir o servidor Estou triste Exato Tipo quando o creeper explode Ele não destrói os blocos Exatamente Só nos causa dano mesmo Então é isso pessoal Nós não conseguimos nem destruir o mapa É algo de Mau É algo que devíamos fazer em todos os episódios Em todas as séries Mas não conseguimos Não Não Isto não Vai matar Ok Então é isso pessoal Vamos ficar por aqui Já chega a destruir o servidor Espero que tenham gostado Espero ver-vos numa próxima série Um abraço E até à próxima Um grande abraço pessoal Fiquem bem Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma